Psiquiatria, neurologia e psiquiatria no Rio de Janeiro, não sendo eu médico, mas os médicos que organizaram aquele congresso acharam que eu deveria apresentar esse trabalho e essa proposta. Eu apresentei. Psicotropismo não químico, ou seja, eu ensino, eu ensino pequenos movimentos, pequenas técnicas que você faz a qualquer hora, até em certos lugares públicos, sem ninguém saber, que tem o poder de ativar você nas suas depressões ou de acalmar você nos seus excitamentos. São técnicas. Não custam muito, não. Você se sente feliz porque alguma coisa que está ao seu alcance, no seu comando, não está se intoxicando. Não está criando dependência. Ao contrário, você está se sentindo feliz porque se sente livre, dominando o que já estava estabelecido, que era não somente a doença, mas a dependência ao medicamento. Vocês acham que isso é inteligente e deve continuar? Eu não. Apresentei esse trabalho. Não recebi nenhuma contestação. Graças a Deus. E um psiquiatra muito conhecido na época e todo o Nordeste, doutor Galdino Loureto. Será que alguém aqui já ouviu falar dele ou se tratou com ele? Ele era de Recife. Doutor Galdino Loureto, numa plenária do congresso, me deu alegria de ouvir isto, a destacar a contribuição do professor Hermógenes, que garantia a possibilidade de vencer a escravatura, a dependência gerada pelos interesses dos grandes laboratórios estrangeiros. E ele mesmo encaminhou muitos, muitos dos seus clientes para yoga. E eu posso contar outras histórias de outros profissionais. E já hoje não é uma hipótese. O que eu apresentei naquela época era uma hipótese. Agora não é. No meu livro Yoga para o Nervoso, eu ensino todo um trajeto para você se libertar de sintomas neuróticos. e se libertar também se já estiver escravizado aos medicamentos desta limitação, desta escravidão. Funciona. Não é realmente alguma coisa que eu aprendi dos livros. Eu nunca li livros sobre isso. É porque eu apliquei em mim mesmo e vi superações fantásticas. Pessoas que chegavam apavoradas com o que estava acontecendo. O bolso cheio de medicamentos. Em sofrimento, se sentindo desgraçada. Em coisa de um mês, dois meses, varia. Isto para os nervosos. Mas o livro Autoperfeição, com o Rata Yoga, que foi o meu primeiro livro, agora vai para 42 edições. Autoperfeição é para qualquer tipo de enfermidade. Um outro, chamado Saúde Plena, ensina tudo generalizado. Não se limita aos nervosos. Outro livro que é um pouco limitado no público é Saúde na Terceira Idade. Gente, eu falo com muita esperança de que vocês se motivem e procurem realmente tirar vantagem, assumir um novo estilo de vida. Não é com remédio receitado pelo melhor dos médicos que nós vamos conseguir vencer a doença e vencer o estilo de vida que gera tantas doenças. O estilo de vida gerador de doenças já é, ao meu ver, uma doença. Eu chamo normose. A doença é de ser normal. Quem é normal está doente. Precisamos sair desta. Precisamos nos tornar anormais. Ou seja, não seguir, não seguir o que os outros fazem. Evitar o mesmismo. Todos fazem, por que eu não faço? O novo estilo de vida é voltado para o homem holístico. E não há solução melhor para a saúde. Eu vou dizer a vocês uma coisa, foi uma pesquisa feita na Universidade de Stanford. É impressionante. Quando eu li isso aqui, eu fiquei felicíssimo, porque é o que eu já estava propondo em livros. que a maior eficiência para a saúde quem tem é exatamente a mudança no estilo de vida. A Universidade de Stanford, eles dizem os pesos dos fatores que levam a pessoa a ultrapassar os 65 anos. Assistência Médica, 10%. Herança Genética, 17%. Meio Ambiente, 20%. É 53% do estilo de vida. Se você escolher o estilo de vida, você está comprando a garantia de saúde. É o melhor plano de saúde. É você mudar. Hoje mesmo, alguém aqui se referiu a comer qualquer coisa, a ouvir qualquer coisa, a beber qualquer coisa. Aqui tem gente que ainda que ainda bebe refrigerante. tem gente aqui que ainda come carne vermelha. Tem outros que dizendo como carne vermelha, como camarão, salchicha, etc. Pior. Nós temos que nos libertar deste estilo de vida que estamos vivendo. Vencer a normose para conhecer uma vida mais feliz. As estatísticas mostram que as doenças cardiovasculares são aquelas que estão matando o maior número de pessoas. e para enfrentar essas doenças, os médicos têm seus medicamentos, já houve descobertas fantásticas sobre medicamentos eficientes para desentupir coronárias e outras coisas mais, mas morro de muita gente. Será que havia um meio de evitar medicamentos e conseguir desobstruir coronárias mesmo já com indicação de ponto de safena? eu tenho vários casos que me foram relatados lá na academia no meu trabalho. A mudança de estilo é alguma coisa essencialmente individual. Ninguém pode fazer isso por ninguém. A criatura tem que se administrar por dentro desde que não consiga transformar o mundo lá fora que é estressante. Nós aqui temos possibilidade de combater a violência, nós temos possibilidade de arranjar emprego para todos. Não. Nós não podemos nos iludir que podemos controlar o mundo lá fora, o mundo é estressante. Se o estresse vai nos pegar é porque nós não sabemos ainda trabalhar em nós para reduzir para que ele seja eficiente mas não deixe as mazelas. As doenças cardiovasculares são muito geradas pelo estresse e pela pelos fatores de risco desse nosso estilo de vida que eu chamo normótico. Vou completar 82 anos. Fiz agora o check-up completíssimo. Eu não tenho nada de doença, gente. E não dou medicamento. Não sou freguente de farmácia. Eu fiz esses exames. o ecocardiograma puxou várias exclamações do cardiologista que estava aplicando. Mas não é possível, olha como está esse coração. É o coração de um jovem. Eu trabalhei na Santa Casa do Rio de Janeiro com medicina sem medicamento. Eu compareci ao Congresso Internacional de Psiquiatria na Itália e recebi um título muito honroso. O título do Noreg. Me deram o título porque eu apresentei exatamente Oga para Nervosos que é esta forma de curar nervosos sem medicamento. Que é o poder terapêutico da poesia. Eu fiz vários livros de poesia exatamente para que as criaturas através da poesia cheguem a vivenciar uma aproximação crescente com a divindade que está dentro de si. Vamos nós cantar uma música chamada Namastê. Esta música expressa isso. Deus em mim saúda Deus em você. E nós vamos cantar em pé e quando chegamos a dizer Namastê vamos olhar para o outro que está próximo de nós ao lado e dizer Namastê com muito amor. Está bem? Eu sou sempre feliz e vou dizer porquê o Deus que está em mim também está em você. Namastê 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 O Deus que está em mim saúda Deus em você. Alegre eu canto assim Namastê 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 Aum Namastê Namastê Namastê